Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. A violência no campo levou o senador Wilder Moraes do Partido Progressista a apresentar um projeto autorizando a aquisição de arma de fogo para moradores de áreas rurais. O projeto de lei de Senado 224 de 2017 é um dos 40 itens da pauta da próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça marcada para quarta-feira, 30 de agosto. Veja mais em 12senado.com O aplicativo CNH Digital que possibilitará que o motorista apresente a carteira de habilitação em uma foto no celular, já pode ser baixado por motoristas em celulares Android, em versão de demonstração. A novidade pode ser baixada no hot site do projeto e via capacitação de QR Code. Veja mais em jornaldocomércio.com A partir desta terça-feira o preço da gasolina nas refinarias sofrerá um aumento de 1,1% e do diesel em 0,4%. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela Petrobras e segue a nova política de ajuste de preço, que tem como base o preço de paridade de importação. Veja mais em noticiasr7.com Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com